Pelo menos 20 árvores caíram. No Jardim Oriental, 9 casas ficaram danificadas. Carros também foram atingidos. No Parque Industrial, um salão de cabeleireiro foi destelhado pelo temporal. Ninguém se feriu. Na Vila Betânia, parte de um prédio em construção caiu sobre uma residência. A moradora sofreu ferimentos leves. Faltou energia elétrica nas regiões sul e oeste por aproximadamente 3 horas. A Defesa Civil atendeu a 25 chamados durante o temporal.